Boa noite PAN. Chegámos ao fim desta noite de muitas horas, já cansados, com o apuramento da última freguesia nos 32 municípios a que nos candidámos. É mais um passo histórico que demos. Conseguimos eleger 26 deputados em cerca de 25 municípios. E queria, antes de mais, as minhas primeiras palavras para agradecer a todas as candidatas, a todos os candidatos, a todos os mandatários locais, a todos os mandatários financeiros, por terem dado a cara, o rosto, a voz, às nossas causas, às nossas medidas, às nossas propostas, ao nosso ideário, em que cada vez mais portugueses e portuguesas se reveem. Bem, este é um dia, esta é uma noite extremamente importante, porque conseguimos aquilo que pedimos. Conseguimos mais força, conseguimos mais confiança, quer a nível local, quer a nível nacional. E dar mais força ao PAN é dar mais força às respostas sociais que temos dado, é ter mais força junto do Governo para aplicar políticas ambientais e de proteção animal. Agradecer também a todos aqueles que votaram em nós e continuam a confiar em nós, que vamos continuar humildemente este trabalho que temos feito, de trabalho e de compromisso. A todos aqueles que não votaram em nós, dizer que iremos continuar também a bater por os problemas que são vossos, por problemas que, no fundo, são transversais a toda a gente. Há a comunicação oficial, que também nos tem emprestado os seus microfones, as suas cadeiras, nos seus estúdios, nas suas transmissões, que ainda são uma minoria, mas que ainda assim agradecemos a oportunidade que nos têm dado para conseguir chegar mais longe, para levar as nossas propostas. Aumentámos, consideravelmente, quer em número absoluto, quer em percentual, as votações em todas as Assembleias Municipais, em todas as Câmaras Municipais. Em Lisboa, dobrámos os resultados na Assembleia Municipal. Temos hoje dois votados municipais e podemos contar, com muito orgulho, com a Inês Real, na Assembleia Municipal de Lisboa. Crescemos em todos os distritos, crescemos em todas as Assembleias e Câmaras Municipais e este é um resultado que nos dá esperança a todos. O PAN está a crescer e vamos continuar com este trabalho, com esta força de compromisso, com humildade, com honestidade e indo ao encontro daquilo que são as melhores respostas sociais, a proteção ambiental e a proteção dos animais. Obrigado, vamos continuar, estamos a crescer, somos hoje um partido com maior relevância social, somos hoje um partido que é visto com credibilidade por grande parte das portuguesas e dos portugueses. Obrigado a todos, vamos continuar.